Galera, tô sup, né? Que que eu tô jogando quando eu caio sup? Yumi da mãe. Ó, tá linda essa partida. Ai, réu não, mano. Meu Deus, essa réu vai fuder o rolê, eu tô até vendo, mano. Não posso sair da zaia, mano. Não posso. Ficar no morder é sucesso? Acho que não, mano, porque se o morder apertar R... Olha lá o... Aqui, aqui! Se o morder cai e apertar R, eu acho que eu saio dele. Bom dia. Pronto, farmei o gold que eu queria. Olha isso aqui, agora eu vou dar base e comprar uma pink. Pronto, pinquei, protegendo a jungle aqui do meu brother. Ó, igual eu arbo de Fiddle pra defender. Bem de boa. Gostei disso que eu fiz de Yumi, hein, mano? Vou fazer mais vezes. Entro no mid laner, pego um goldzinho, compro só uma pote e pego o pink. Hum... Tá, deu list bot aí, né? Apareceu, ó. Creio eu que foi list bot, né? Toma Qzinho. Arrumou nada, hein, réu? Não arrumou nada, hein? Ficou todo cagado aí, hein? Todo cagado. Pra guardar nesse mata antes que ele veja, tá ligado? Porque ele vai querer ficar lá. Isso mesmo. Ih, réu? Não tá tancando a Yumizinha da mãe, não, bai? Não vem. Não vem que você vai ser solado pro Yumi. Vai ficar ruim pra você, velho. Vai ter que flashar, amigão. E vai morrer igual. Nidale, bravo, hein, mano? Um campo gank, foda-se. Aliás, ele fez dois, né? Qzinho gostoso. Toma. Já vou deles... Pô, a Kena apareceu aonde, hein, mano? Eu não vi, velho. A Kena apareceu em algum lugar e morreu. Mid. Tá. Mata aí. Uh, NT, velho. Nossa, o cara deve ter ficado com um de vida. Vou meter o Johnny, hein, família? Vou comprar isso aqui e lacre, mano. Vou pegar o item de vida lá, não. Vai ser um lacrizão mesmo. Pode ir, amigão. Dá até um speed pra ele aqui. Ó, a wave tá ruim, galera. A gente não quer tradear, velho. Caralho, papai. Aulas, cria. Tô fazendo corpo, tô fazendo corpo. Vou dar shield pra ele agora. Uhul! Agora vira nesse bobo. Nossa. Nossa senhora. Mas cagou nos caras, mano. Dá B, dá B, dá B, dá B, dá B, não? Trolei esse pá, velho, velho. Vou perder muita XP aqui, velho. Agora a Zaya vai dar B e eu vou ficar na lane sozinho, tá ligado? Pô, mano. Eu vou tomar dive, galera. Que merda. Ou eu vou beitar eles. Mano, pera aí, velho. Que se eu mandar florzinho eu vou morrer, velho. Eu já vou morrer anyway, né? Eu já sabia disso. Você é a torre antiga e eu matava ele, hein, velho. Se eu tivesse exalto, eu matava os dois, velho. Se a Félix morrer, eu tô em paz. Dá uma bocada ali, dá uma bo... Caralho. Mano... Uhul! Não deu muito dano não, velho. Beautiful. Foi o Orph eu morrer, hein, velho. Morreu o mó bonde. O pai é que eu perdi o Lacri, né? Mas... Tá de boa. Ô, esse cara já voltou, mano. Que isso, meu gatinho? Que isso, meu parceirinho? Qual é, pai? Hum... E aí, galera? Sei não, hein, mano? Pegou o réu pra dar counter, não tá arrumando nada. Nada. Tirou minha pink ali, de boa. Deixa ele. Tá arrumando nada o garotinho, mano. Ah, não dá pra fazer Mejai ainda, hein, mano? Pô, se eu pegasse Mejai aqui, ia ser o caldinho, mano. Vai, vem cá da... Ah, e aí, fio? Ow! 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 E aí, fio? E aí, pô? Aê! Caralho, velho. Tá ligado aquele amigo que faz a gracinha? Ele vai com o carro assim e fala, ô, Juninho, entra aí. Aí ele acelera. Aí o cara vai correndo. Ô, para de graça! Entra aí, moço! Aí ele, Ju, acelera mais um pouquinho. Foi mais ou menos isso, hein. Atropelei meu amigo assim, caralho, velho. Brinca não, filho. Parei de tankar. E aí, galera? Que ilume é essa, hein, mano? Que tanka. É parecendo... É parecendo Nautilus Leona. Ah, gratou. E pode descer daí. Vai, velho. Pode ir, Renato. Pode ir, pode ir. Esse já desanimou, já. Esse cara desanimou, já. René que lutou 6 e barra 0, né, mano? Se for que ele é o cara mais forte do time. Mas ele não deu B ainda, né? Vou ficar com ele um pouquinho. Vamos dar uma passeada. Matou um, tá bom. O Tzinha pra dar aquele engage, tá ligado? Deixar fácil sim pro cara matar, ó. Exaust pra salvar o Renécton. Mas não deu tempo. Cuidado, Nid, eu não quero perder meu Mejai. Eu não quero perder meu Mejai. Eu não quero perder meu Mejai. Tropa. Bater na Ward ninguém quer, né? Não quero perder meu Mejai, mano. Tamo começando a estacar ele, velho. O que mais pode fazer agora, hein, mano? O foda é que quando o jogo fica muito stomp assim, o time fica meio perdidinho, né? Eu não vou entrar no Mordecais, não. Porque se ele apertar R, vai que, né? Agora eu vou entrar nele, pô. Wardzinha. TFTP do Ione. Mordecais, só não aperta R, meu cria. Flashou, tá bom. Flashou, deixa lá, deixa lá. Não consigo salvar a Nida, não. Doze stack no Mejai. Nu! Caralho, esse Mordecais sabe de alguém, mano. Caramba, ele tancou isso tudo, mano. Quatorze stack no Mejai subindo, galera. Eu queria roubar essa kill, hein, mano? Será que é possível? Morreu, hein, Nida? Quase. Pô, velho, é muito gostoso jogar de Yumi quando seu time tá estompando, viu, galera? Papo reto aí. Pensa num bagulho gostosinho, mano. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Pô, o Mejai dá só 100 no total, mano? Será que não é pouco, não? Pode entrar, fião. Pode entrar, sem medo. Pode ir. Quer ir, não? Pelo custo, não. Verdade. É bem barato, né? Nossa, tu tá de guard aqui, velho? Que porra é essa? Calma, Zaya. Calma, Zaya. Só deixando os caras full life, mas eu tô ficando assim, mano. Eu queria dar base, hein, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre lá, corre lá. Corre, corre, corre. Eu quero assistência, eu quero assistência, eu quero assistência. Mejai, Mejai, Mejai. Pegando pezinho aqui, até entrar no cara. Olha o Exaust como vem, mano. Exaust é um spell muito broken, mano. Ai, quase deu tempo de roubar aqui, velho. Dá pra ir baron se os caras quiserem. Passar uma triquete aqui de ladinho. Bora lá, Renatão. Vamos lá, vamos lá. Ah! Nossa! Alguém correu pro lado errado, fio. Ah! Não consegui entrar nele. Letícia, ele não te merece, beleza? Eu vou ver que ele é mó arrogante. Rapaz. Killzinho pra mãe. Valeu. Continua. Nossa! Hum, salvei, hein? Opa! Pega, gatinho. Bom, bom. Cortar um R de maluco aqui. Só que eu tô tão caro na torre, mano. Mudar de alma. Não consegui salvar meu brother. Vai batendo na lata. Estou namorando, mas também quero. Ixi, não tá aquelas coisas não? Aquelas crocâncias? Exaltzinho. Shield pro meu brother. Corinha. Qzinho de ladinho pra tancar. Chama os caras pra fazer eu tancar? Não. Entra na nida pra dar um caldo. Matando um da bolança. Uh! Voltar a entrar aqui. Joinha. 30 participações de Yumi, hein, galera? Fala dele. Tão de ward, mano. Tirar o ward pra pegar MVP da partida. Ih, deixaram o gatinho de fora. Deixaram o gatinho de fora. Deixaram o gatinho de fora. Jogão, hein, galera? Que isso, hein, rapaziada? Gostosinho, galera. Podia só ganhar 20p dele agora nessa partida aqui, véi. Vamos ver. 17, véi. 740 pontos, hein, galera? O challenge tá logo ali, mano. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.